Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma invalidade de prova obtida pelo espelhamento de conversas via WhatsApp Web. No caso julgado, telas salvas com diálogos obtidos a partir do WhatsApp Web teriam sido entregues por um denunciante anônimo a investigadores. Com isso, três pessoas foram denunciadas por corrupção. A defesa de um dos investigados argumentou que houve constrangimento ilegal, sob o argumento de que os prints da conversa não têm autenticidade por não apresentarem a cadeia de custódia da prova. A cadeia de custódia da prova é um conjunto de procedimentos que permite o rastreamento da prova ou do vestígio, desde o seu reconhecimento até o seu descarte. Assim, se pode saber quem foi o produtor daquela prova e a quem aquela prova se destinava, bem como se aquela prova está ígida para funcionar como meio probatório, se ela não foi manipulada ou se ela não foi adulterada. Ao analisar o caso, no STJ, o relator, ministro Neff Cordeiro, pontuou que nenhuma ilegalidade foi verificada no inquérito policial e que o Tribunal Estadual não entendeu ter havido quebra da cadeia de custódia, uma vez que não ficou demonstrada nenhuma alteração dos diálogos. Mas o relator destacou que a sexta turma tem precedente que considera inválida a prova obtida pelo espelhamento de conversas via WhatsApp Web, porque a ferramenta permite o envio de novas mensagens e que sejam apagados envios antigos ou recentes, sendo que a eventual exclusão não deixa vestígio no aplicativo ou no computador. Ao dar parcial provimento ao recurso, apenas para declarar nulas as mensagens obtidas por meio do print screen da tela, o ministro determinou o desentranhamento delas dos autos, mantendo as demais provas produzidas após as diligências prévias que a polícia realizou.